Mais um lindo dia na loja! O que poderia dar erro? O quê? Não! Não, Charlotte, não faz isso! Mas veja só o que temos aqui! Me ajuda a levantar! Claro! Mas sofremos um acidente! Essa é a sua punição por criar caos e a desordem! Não, foi apenas um acidente! Você poderá explicar tudo pro juiz! Caramba, essa foi por pouco! Hum, que hambúrguer gostoso! O que é isso? Nossa, olha só! Ah, sujei a camiseta! Droga! Ah, eu vim visitar a minha amiga! Você trouxe comida? Eu? Impossível! Claro que não! Há algo de errado por aqui! Pode se virar? Vamos usar o raio-x pra confirmar! Ah, não precisa fazer isso! Segurança, eu tô de boa! Pode vir, será rápido! Levará só um minutinho! Ai! Fique aqui atrás! Tá bom! Agora vem a melhor parte! Após eu apertar esse botão, descobriremos a verdade! Não, por favor, não aperte! Hum! Não! O que temos aqui? A Charlotte foi pega! Doces são proibidos! Pode passar tudo! Agora vai embora! Que pena! Eu tava começando a gostar dela! Um dia comou no posto de inspeção! Minha nossa! Comida não é permitida! O que é isso? Espere um segundo, vou checar essa garota! Tudo bem! Qual é o seu problema? Esse cabelo incrivelmente grande! Ei! Olhe nos meus olhos! O que é isso? É minha escova pro cabelo! Pode ver! Hum! Parece normal! Pode pegar de volta! Espera! Antes de ir, terei que escaneá-la! Policial! Aquela garota está tentando fugir! O quê? Você! Achou que conseguiria escapar? Charlotte, é você! O que você fez com seu cabelo? Ah, é só um truquezinho! Um truque? Coca-Cola? Incrível! Passa pra cá! Ela é toda sua! Obrigada! Finalmente bebida de verdade! E sem mais! Doces na escova! Você é um gênio, Charlotte! Eu sei! Às vezes eu mesma me surpreendo! Hum! Que delícia! Sou mestre nisso! Ai-ya! Hum! Cuidado! Quer machucar meu bebê? Seu imprudente! Sinto muito, Estava! O que faz aqui? Vim visitar meu marido! Tá! Espera! Vou checar a lista! Qual é o nome? Anderson! Não tem ninguém com esse nome! Então checa de novo! Não consta nada! Vamos dramatizar com o choro do bebê! Como assim? Não consta nada! Ele está preso nesse lugar asqueroso e não passou nem visitá-lo! Já chega! Não aguento mais! Tá! É o seguinte! O que tem aí na sua bolsa? O que é isso? Fraldas? O que mais teria aí? Tá bom! Pode entrar! Deu certo! Oi, Madison! Charlotte! Veio me visitar! Olha o que eu trouxe! Meu Deus! É um bebê? Não! É comida! Ai! Que delícia! Vou comer agora mesmo! Eita! Minha cabeça ficou presa na bota! Eu trouxe óleo de bebê! Isso deve ajudar! Lá vai! Obrigada! Achei que ficaria aqui presa pra sempre! Vem cá, bebezinho! Deixa eu cuidar de você! Lá vem a unidade de cães policiais para farejar a comida! É a Charlotte? Ela se disfarçou de policial? Ei! Acorda aí! E você? O que faz aqui? Quê? Nunca viu uma policial mulher? Agora eu assumirei o turno, pois você só dorme! Vejamos como tem feito o seu trabalho, Hunter! Fareja isso aqui! Essa não! O Hunter farejou algo vindo do policial! Ei! Calzinho! Acalme-se! Tá tudo bem! Afaste-se de mim! Não me morra! Aqui! Aqui! Toma! Pode pegar! Isso! Eu sabia! Viu só? Eu vejo tudo! E aí, Madison! Oi, Muffin! Bom te ver! O Muffin trouxe doces pra você, viu? É todo seu! Legal! Vocês trouxeram doces! Que demais! Valeu, Muffin e Charlotte! Ei! Vai com calma! O que é isso? Não viu a placa? Doces são proibidos! Comida também! Ah! Foi mal! Eu não vi! Joga ali! Ok! Pode pegar! Hum! O que é isso? Eu posso grudá-los! Legal! Tive uma ideia! Minhas costas estão coçando! Para daí! Tudo bem! Você trouxe algo ilegal? Não, não trouxe! Tem certeza? Sim, certeza absoluta! Vou escaneá-la! Tá bem! Pode me escanear! Olha só! O escane pegou alguma coisa! É só a minha camiseta! Ok! Vou tentar mais uma vez pra garantir! De novo! A mesma coisa! Vou testar em mim mesmo! Isso aqui tá com defeito! Pode entrar! Obrigada! Oi, Madison! E aí? Olha o que eu trouxe pra você! Pirulitos! Valeu! Você escondeu? Esconde antes que vejam! Tá bem! Tenho que ir! Confiscamos esse pirulito delicioso! Eu não esperava vê-lo aqui! Tá carregando algum doce? Não! Nada vejo! É impossível! O que tem aí atrás? Olha só! Tem alguém fugindo! O quê? Onde? É hora de enganar esse policial! Tô pronta! É só pular! O que foi isso? Olha! Eu não trouxe nada! Vi alguém correndo por ali! Hum! Ok! Vou dar uma olhada! Espera aí! Tô com tanta fome que vou acabar comendo essas barras! Prisioneira! Você não escapou? São doces! Ali! Policial! O prisioneiro foi pra onde? Onde? Por ali! Ele correu pra lá! Onde? Não vejo nada! Desculpa! Acho que foi por ali! Oh! Faz sentido! Aí sim! Doces! Hum! Miam! Hoje o policial terá seu primeiro encontro com ela! Meu cabelo tem que estar arrumado! Lá vem a Sofia! Espere aí! O que você acha? Ela é linda, né? Ah! Sim! Você trouxe comida? Não! O que é na bolsa? Pode chicar! Tá bem! Ah! Uma escova? É o que eu precisava! Tenho que arrumar o cabelo! É! Tá bem! A escova ficou presa no cabelo do policial! Aqui! Deixa eu te ajudar! Ai! Nossa! Quantos doces! Ah! Não! Eu sinto muito! Já chega! Você está presa! A Sofia trouxe doces para a Madison! Ai! Uma arma! Foi mal! Comidas e bebidas são proibidas aqui! Você trouxe algo? A Sofia viu as roupas de policial e de prisioneiro no cabide e teve uma ideia! Só pega as roupas! Vai, vai, vai! Parece que está tudo dando certo! O policial não viu nada! A Sofia voltou vestida de policial e o outro rapaz de prisioneiro! Olá! Quem é você? Olá, colega! Aqui está! Ok! Eu vim prender esse criminoso extremamente perigoso! Mas ele não está na lista! É... Vai! Distraia! Ah! Vocês têm bebidas aqui! Eu tô com sede! O que pensa que está fazendo? Isso foi confiscado! Ei! Calma aí! Veja bem! A recompensa por esse criminoso é de um milhão de dólares! Não! Ok! Pode entrar! Eu ficarei rico! Uma quantia grande de dinheiro pode fazer você esquecer das regras! Oi, Madison! Sou eu, a Sofia! Sofia! E quem é ele? Deixa pra lá! Trouxemos doces! Com licença! Com licença! Preciso abrir a cela dele! Entra aí, criminoso! O policial quer trancar o rapaz na cela! Agora podemos dividir a recompensa, não é mesmo? O quê? Ah, sim! A recompensa! Cla... Claro! A coisa ficou ruim! O que é isso? Ele trouxe pacotes de doces na barriga! Bom, não foi tão ruim assim, afinal! Eba! Você é o melhor parceiro de cela! Certo! Entendido! É a Sofia! Mas espera! Sem comida? Ah, não! Tenho que esconder os doces! Vou olhar a mochila! Uma cenoura? Não! Calculadora? Não! De onde isso tá vindo? Roupa íntima? Credo! O quê? Um gorro? Isso! Volta logo! Aí vem um sujeito muito suspeito! E a Sofia! Ele derrubou seus Skittles! Skittles? Essa não! Como ousa entrar aqui com doces? Eu? Não! Foi ele! Não foi não! Tive uma ideia bem melhor! Um cão policial parejador! Ele vai revelar quem de vocês trouxe doces! A coisa ficou séria! Mais Skittles! Viu, policial? Foi ele! Então era você! Vem, me acompanhe! Finalmente a justiça foi feita! Pelo menos para alguns! Agora é só levá-los para Madison! Ela parece estafa minta! Ainda bem que a Sofia chegou! Olha só o que eu trouxe! Gelatinas! E isso! Posso ficar com o gorro? Pegue tudo! Tenho que ir! Tchau! Isso que é a melhor amiga! Lá vem a Sofia! Você trouxe comida? Não! Com certeza não! Deixa eu ver a sua mochila! Minha mochila? Tá bom! Deixa eu ver! O que é isso? Uma laranja? O que? É um brilho labial! Deixa eu ver! Ai, doeu! Eita, isso é ruim! O policial quebrou um dente! Me desculpe! Eu avisei! Sai daqui! Eita! Não! Os doces caíram! Desse jeito eu não vou passar! O que eu faço? Um dente quebrado? Já sei! Agora eu estou feio! Lá vem a Sofia! Oi, policial! Você trouxe alguma comida? Não, senhor! Eu estou com dor de dente! Não posso comer doces! Ok, entra! Já tenho meu problema dentário! Ela conseguiu! Oi, Madison! Sofia, tá tudo bem? Relaxa! Veja! Credo, Sofia! O que é isso no seu rosto? Meu rosto? Ah, é por causa dos Skittles! Ah, Skittles! Obrigada! Que delícia! A Madison ficará muito feliz! O quê? Comidas são proibidas? Ainda bem que o policial está ocupado! Nossa, que letras miúdas! Não enxergo nada! Essa foi por pouco! Acho que consegui! Opa! Essa não! A Sofia escorregou no chão molhado! Meus documentos! Já era! Como eu vou lê-los agora? Espere um pouco! Isso deu uma ideia à Sofia! Espero que isso ajude... Ah! A faxineira! Por favor, me ajude! Isso tá uma bagunça! Você poderia limpar? É claro! O disfarce funcionou! Agora é só ela provar que sabe limpar! Ela tá dando o seu melhor! Tcharam! Uou! Você limpou tudo mesmo! Até os documentos molhados! Foi um prazer! Precisa de algo mais? Não, não! Obrigado! Aí sim! A Sofia pegou todas as comidas confiscadas! É hora de limpar a sua cela! De novo? Te peguei! Sou eu, a Sofia! E olha o que eu trouxe! Mentos! Que legal! Faça todos eles pra mim! E tem mais! O balde está cheio de Coca-Cola! Legal! Isso não é tudo! Olha o que há aqui dentro! Fatatinha! Chocolate! Nossa! Eu tô muito feliz! Opa!